Convido a todos vocês, para nós chegarmos aqui mais perto, fazer a nossa oração Quem está com fé aí? É? Bastante gente está com fé Então todo mundo convida para vir aqui nós cantar o nosso hino, fazer a nossa oração Agradecer a Deus por esse momento A festa bonita, agradecer a Deus pela saúde Nosso pastor ainda não chegou, era para estar aqui 7 horas, diz que estava aqui 7 e 15 Mas não chegou ainda, deve estar chegando Deve estar entrando aí, porque está em cima da hora Que hora é aí? 7 e 27 7 e 27, então é para estar aqui Se ele chegar, ele entra e sobe aqui na corrida Isso, os monstros estavam tomando café em casa? Está vendo? E nós incomodando eles Eu disse, eu vou ligar, né, porque 7 horas faço a oração Sim, eu sei que estava no outro baile, né E hoje vão estrear aqui na casa É, já tocaram esses dias aqui, o pessoal gostaram Hoje, então vou trazer Esses meninos que tocaram o baile hoje no Guajuvira Feça de igreja, né E hoje a noite estão aqui Tem mais alguém que está com fé aí? É, todo mundo está com fé Quem está com saúde aí? É, vamos agradecer a Deus pela nossa saúde Vamos cantar o nosso hino? Quem falou que o pastor não vinha? Você viu até os aplausos, hein? Eu estava preocupado Eu disse, o pastor tem que estar vindo aí Ele vem, ele vem É, vem, né Já desde as 7 horas que eu quero fazer Todo mundo junto hoje de um jeito diferente Estou vendo aí, ó Porque eu sou sem Jesus Nada, nada, nada Todo mundo aí Sem Jesus o que é que eu sou Nada, nada, nada Porque eu sou sem Jesus Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou Nada, nada, nada Não vou desistir Preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa De abril e de luz Que só no Senhor posso ver Eu posso ver O cheiro da flor Das coisas do amor Ele quer nos ensinar Como é que é a chave da vida O que é que está perdida Responda Eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Você! Sem Jesus o que é que eu sou O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou De novo O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? FM 87.9 Ouvintes da internet Ouvintes da Nova Progresso 1530M Tanta gente Eu sei que tem gente longe agora Assistindo e inclusive Me gabaram essa semana Mas aquele homem O entusiasmo dele Esse aquele é o pastor lá do salão Muito bem Você sabe que qual a diferença Do cristianismo para as demais religião? A diferença é Que o cristianismo Tem um Deus Que ressuscitou Que está vivo Jesus Cristo está vivo Vocês sabem que quando Jesus Cristo Foi morto lá no Calvário Foi uma decepção Para os seus discípulos Cada um seguiu a sua vida Desnorteado Desapontado Porque eles imaginavam que Cristo Ia vencer tudo Ninguém ia pegar ele Então quando ele morreu Foi uma decepção Eles se esconderam Foram para dentro do cenáculo Mas no momento que Cristo Apareceu vivo para eles Alguns deles mostrou as mãos Furada dos cravos Do lado Aquilo ali foi um renovo E de repente Veio o Espírito Santo sobre eles E eles agora não tinham mais medo Eles agora tinham o mesmo Espírito de Cristo Saíram para a rua Deram a cara para bater Deram o seu corpo Para ser traspassado Pela espada E assim sucessivamente E agora para finalizar Eu queria chamar a atenção De um deles João Chamado O discípulo do amor João foi perseguido Foi maltratado De todas maneiras E não conseguiam Matar João Alguns de vocês aqui Conhecem a história João foi colocado Vivo Num caldeirão De óleo fervente E não morreu Então o governo de Roma Contrariado E decepcionado Joga esse camarada Lá na ilha de Patmos Era uma ilha De cobra De serpente De monstro De bicho Colocava ali Para morrer E eu imagino João todo machucado Quem sabe Ferido Lá naquela ilha E de repente João escuta Uma voz E diz a Bíblia Em Abogalios Cabildo I Que a voz Era como uma voz De muitas águas E aquela voz Diz para ele O que tu vês Escreve num livro E manda para sete igrejas A de Éfes A de Osmirna A de Atira Sete igrejas Que estão na Ásia E a Bíblia diz Que João Eu imagino que ferido Se virou Para ver Quem é que falava com ele E quando ele se virou Ali está aquela criatura Aquele ser Todo cheio de glória Os olhos A cabeça Os pés Era um ser glorioso Não era deste planeta Não era deste mundo E a Bíblia diz Que João caiu como morto E quando ele caiu como morto Eu imagino que ele estava pensando Que ia ser os algozes De novo Perseguindo ele A voz diz para ele João Não temas Eu sou o primeiro E o último Estive morto Mas agora estou vivo Para sempre Então é este o nosso Jesus Você pode falar com ele Você pode fazer um projeto Um desafio Não tentar Mas um desafio Um voto Senhor Se tu me fizer tal coisa Porque ele tem poder E ele está vivo agora Amém Vamos levantar a nossa mão E alguém que tem um pedido Alguém que tem uma grande necessidade Eu queria que você pudesse crer E pedir para este Jesus Cristo Que não está morto Ele está vivo Nós podemos falar com ele E ele pode nos ouvir E é o seu pedido Que ele vai atender Fale agora com ele Grande e soberano Deus Em nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Que nós cremos Que está vivo agora Eu te peço Que atenda o pedido Desta senhora Deste homem Deste jovem Eu te peço Senhor Eu não sei qual a necessidade De cada um Mas eu sei Que o Senhor Tem poder E a tua palavra Diz que se nós Pedirmos alguma coisa Com fé Em nome de Jesus Cristo O Senhor nos atende Também te peço Por este estabelecimento Te peço Pelo Senhor Colasiol Que representa Toda esta família Seus empreendimentos Seus projetos Em nome de Jesus Deus Que os teus olhos Estejam atentos Para essas atividades E abençoando O teu filho E todos os demais Com as mãos levantadas Aqui Em nome de Jesus Amém Vire-se para o sermão E diga para ele Deus te abençoe Amém Um abraço a todos Deus abençoe a todos Valeu Tá aí então Dê um abraço E diga Deus que te abençoe Deus te abençoe Amém Amém